Olá, boa noite. Amanhã é aniversário de Volta Redonda e a cidade está preparando uma programação especial para a população. Durante a cerimônia de aniversário, uma cápsula do tempo será lacrada para ser reaberta em 2038. O compartimento que vai armazenar a cápsula foi construído na frente do Palácio 17 de Julho, onde funciona a Prefeitura. Entre as informações guardadas para as próximas gerações estão mensagens de alunos das escolas municipais, os jornais do dia 17 de Julho, fotos que retratam a cidade e o estandarte do município. A cerimônia oficial começa às 8h30 na Praça Sávio Gama, em frente à Prefeitura, e contará também com apresentações de teatro, dança, música e muita festa. A programação completa está na página da Prefeitura na internet. E a tradicional exposição agropecuária de Macaé foi cancelada pela Prefeitura. O evento acontece há mais de 30 anos e a edição de 2018 seria realizada no final deste mês. Segundo a Prefeitura, o município realizou um processo licitatório para que a organização ficasse sob a responsabilidade da iniciativa privada, mas não houve apresentação de propostas de empresas interessadas. A festa acontece todos os anos no aniversário da cidade, no dia 29 de Julho. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho